Eu sabia que você vinha, meu querido roceiro de Itapeco no Manhã! Tamo junto! Dominou geral, sacudiu a praça Venha que o som é massa Rock de tibau, rug de capaça E a galera embala Dominou geral, sacudiu a praça Venha que o som é massa Rock de tibau, rug de capaça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é contente Tem que ter uma balada pra gente dançar E se abraçar, limpar e jogar tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravasa, libera e joga tudo pro ar Extravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Libera e joga tudo pro ar Ah, 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 ah Tome, tome, tira, sacudiu a praça Venha que o som é massa Rock de tibau, rug de capaça E a galera embala E tem que ter rola na rede pra dizer que é como bem dizer A todo mundo que no nosso amor tem que ter Uma balada pra gente dançar Se jogar Estravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravada Libera e joga tudo pro ar Estravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Libera e joga tudo pro ar Agora eu deixo com você, meu Gui, Tão! Fim comigo! E tem que ter rola na rede pra dizer que é como bem dizer A todo mundo que no nosso amor tem que ter Uma balada pra gente dançar Se jogar, minha banda! Estravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravada Libera e joga tudo pro ar Ah, 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 ah Estravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Libera e joga tudo pro ar Joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada O que é mesmo? Uuu e eu obrigado?